O presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista a um importante conservador americano. Trouxemos hoje alguns trechos dessa entrevista. A censura sofrida pela emissora brasileira Jovem Pan está repercutindo internacionalmente e a matriz americana da NTD conversou com o jornalista Rodrigo Constantino para saber mais sobre o caso. Uma matéria do Washington Post aponta que tecnologia dos Estados Unidos está sendo transferida para programas de fabricação de mísseis na China. A China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Em 1989, as troupes chinesas abriam o fogo em uma crowd of demonstrators em New Tiananmen Square. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte. só podem ser feitas se o Estado tiver comando. Era algo que convidava a uma nova investigação, sem a qual não parecia possível entender o interesse estrangeiro na disputa eleitoral. O Partido Comunista Chinês basicamente pensou que tinha o Brasil em seu pocket. Muita gente quer esquecer que a China é um país comunista. Quando você vê a união do Partido Comunista Chinês com partidos do Foro de São Paulo, imediatamente você sabe quais são os interesses. O interesse é dominar e controlar todo o continente. Todos nós estamos em uma última batalha compartilhada. E essa última batalha vai determinar se vivemos em liberdade ou se vivemos sob o socialismo. Essa é uma batalha entre liberdade e socialismo. E você vai ter que escolher qual de dois você quiser. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou a Emanuele Couri. O que você acabou de conferir foi o trailer da segunda parte da série documental da NTD As Eleições do Fim do Mundo. Algo que o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, descreveu como fundamental assistir. Se você ainda não conferiu, assista. E só lembrando, todas as doações feitas até o dia 30 deste mês serão revertidas na divulgação do documentário. Ontem, Ben Shapiro, um importante jornalista conservador dos Estados Unidos, publicou em seu canal uma entrevista realizada com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Eles discutiram temas como liberdade, disputa eleitoral e valores tradicionais. Essa entrevista concedida por Bolsonaro tem grande importância, considerando que muitas mídias do exterior retratam a gestão do presidente de forma imprecisa e muitas vezes até distorcendo fatos da realidade. Por isso, hoje trazemos para vocês alguns trechos traduzidos. Vamos conferir. Então, por favor, vamos começar com o que os pôles estavam errando no primeiro round de matchup com o Lula. Os pôles estavam errando por um grande percentage. Ele foi esperado por os pôles de correr com o primeiro round. Não teria sido no segundo round se ele tinha feito isso. Instead, os pôles acabaram de ser muito próximos. E, indo para o primeiro round de julho, parece que você está em um dia de calor. Então, o que você atribuiu o fato de que os pôles foram tão dramáticos errando no primeiro round? Bolsonaro comentou também sobre o governo durante a era PT e os governos socialistas da América Latina. O que você atribuiu o governo durante a Lula administrativa, eles sempre tentam conseguir a população para viver de forma e dependendo do estado. Nós não temos feito isso. E eu acredito que se o presidente do presidente Rousseff não fosse imparado, Lula, ou alguém do governo do governo de um governo de um governo de um ano de 2018, e esse país seria um Venezuela. Olhe na Argentina. Um ano e meio atrás, Presidente Fernandes took office in Argentina. Friends with Lula and with other members of the so-called Sao Paulo Forum, founded in Brazil. Not too many decades ago, Argentina's GDP was similar to ours in Brazil. Whereas, today, their GDP is way down. And 40% of the Brazilian population is actually living at the poverty line. And in Brazil, the fact is that just a few weeks ago, the opponent candidate promised that the population would be able to eat sirloin and drink beer. by coincidence, the candidate at the time in Argentina also promised the Argentinian voters that they would be able to eat barbecue every weekend. And interestingly enough, their advertising would show the supermarket shelves, empty shelves, nothing to eat. O presidente comentou em outro momento sobre o que é, em sua opinião, a propaganda contrária a seu governo que foi criada pela grande mídia. And they accused me of being what they were or what they intend to be. They accused me of being a dictator or being a homophobic man or being a racist person. They say I don't like black people. They actually tried to say whatever they can say against me. They have also voiced a lot of slanders and calumnies against me. They've accused me of being an actually cannibal and a pedophile and a fascist and anything goes for them, basically. And they're doing pretty much what they did back in 2018 when we won the elections. And actually now they're being much more aggressive in the 2022 elections. Bolsonaro comentou sobre o que acredita ser o interesse dos partidos de esquerda em manter um baixo nível de educação para a população. But that's actually a positive investment for the workers party because the less the population gets information and the less the population is able to actually understand what's actually going on, the easier it will be for the party to capture them and have them as allies. Ele falou também sobre as afirmações de Lula quanto à regulamentação da mídia. The opponent candidate Lula has often said time and again he will regulate the media, that he will apply censorship to the media. But still, the left-wing mainstream media supports them. They always try to regulate the media. They tried it when they were in government. And they were positive that Dilma would come to the end of her term in office and a new president Lula possibly would succeed her in yet another administration. And with yet another term in office, they would be able to impose comunism and socialism without actually having to shoot one single shot. They were not successful because they found along the way someone like me, someone who proved to be inflexible, uncompromising, no negotiating with the left-wing in terms of support sought in parliament. Bolsonaro falou ainda sobre a importância do Brasil. Na quarta-feira passada, a Jovem Pan divulgou um comunicado do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que eles não poderiam mais afirmar certas coisas sobre o candidato à presidência Lula da Silva. Entre alguns dos termos que a emissora está proibida de usar estão, ex-presidiário, ex-condenado, ladrão, corrupto e líder de organização criminosa. Diante da crescente censura, a matriz americana da NTD conversou com o jornalista Rodrigo Constantino, que atualmente mora na Flórida. Constantino afirmou que a decisão do TSE não faz nenhum sentido. É um absurdo. Isso é história. Ele foi preso. Ele foi condenado. Ele foi culpado. E nós não podemos dizer que Lula é o que ele é? Então é censura. Ele falou também sobre o fato de o atual presidente ter sido proibido de usar em sua campanha eleitoral os discursos que ele fez durante seu mandato. E citou o caso onde a censura chegou até mesmo em negociantes comuns. O cara que vendia vinho e o preço do vinho na sua loja era R$ 22,00, que é o número do Bolsonaro. E a justiça eleitoral está dizendo para ele que ele não pode mais anunciar esse preço. A transferência de produtos tecnológicos dos Estados Unidos para impulsionar o programa de mísseis hipersônicos da China pode ser uma estratégia arriscada. Mas é exatamente isso que está acontecendo, segundo uma matéria do Washington Post. De acordo com a reportagem, grupos fabricantes de mísseis da China estão comprando tecnologia dos Estados Unidos, que pode ser usada para a produção de mísseis hipersônicos. E entre essas tecnologias estão produtos subsidiados por cidadãos americanos. A matéria aponta que desde 2019 foram realizadas 300 vendas vindas de 50 empresas dos Estados Unidos e enviadas para produtores de mísseis na China. Muitas das empresas que desenvolvem esses produtos recebem milhões de dólares em concessões pelo Pentágono. Um cientista chinês disse ao Washington Post que a tecnologia americana é superior quando se fala de hipersônicos e declarou que a China não pode fazer certas coisas sem tecnologia estrangeira. O controle americano de exportação baniu a venda de qualquer produto americano que possa ser usado para a produção de mísseis para a China. Mas as empresas estão achando uma maneira de contornar essas proibições e uma dessas formas é através da venda para empresas intermediárias que afirmam que a tecnologia para uso civil. Segundo a matéria, duas empresas americanas, a Zona Technology e a Metacom Technologies, venderam software para a Universidade Chinesa de Espaço Aéreo e Aerodinâmica, também conhecida como CAAA. O diretor executivo da Zona disse que ele não teve conhecimento da venda direta para a CAAA e disse que no passado a Zona vendeu tecnologia para uma empresa de Pequim que a revendeu para a CAAA. A CAAA teve um papel-chave no desenvolvimento de um teste de míssel hipersônico da China em 2021. Tanto a Zona Technology quanto a Metacomp Technology são beneficiárias do programa de pesquisa para pequenas empresas nos Estados Unidos. E ainda de acordo com a matéria do Washington Post, ter acesso a software e tecnologia que levaram anos de pesquisa para serem desenvolvidos vai poupar a China há muito tempo e recursos em sua corrida para tentar superar os Estados Unidos. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Mas antes de ir, caso você ainda não tenha conferido nossa série documental As Eleições do Fim do Mundo, você pode conferir neste canal. E só lembrando, todas as doações feitas até o dia 30 deste mês serão revertidas na divulgação da série. Você pode saber mais através do QR Code na tela. Obrigada por assistir e eu te vejo na próxima. A China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Em 1989, as troupes chinesas abriam fogo em uma corrente de demonstradores em Nova Tiena Man Square. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte. Só podem ser feitas se o Estado tiver comando. Era algo que convidava a uma nova investigação, sem a qual não parecia possível entender o interesse estrangeiro na disputa eleitoral. Muita gente quer esquecer que a China é um país comunista. Quando você vê a união do Partido Comunista Chinês com partidos do Foro de São Paulo, imediatamente você sabe quais são os interesses. O interesse é dominar e controlar todo o continente. All of us are in a shared last battle and this last battle is going to determine whether we live in freedom or whether we live under socialism. This is a battle between freedom and socialism and you're going to have to choose which one of those two you want.